Música Quero convidar o pastor Miquel a vir aqui a frente. O pastor Miquel está conosco desde a última sexta-feira, no dia 7, que é o dia do nosso aniversário. O pastor Miquel é pastor da Igreja Batista da Concórdia e a Igreja Evangélica Batista do Cordeiro. É um servo de Deus com mais de 50 anos de ministério e tenho a honra de tê-lo como pai, mas eu tenho a grata satisfação de vê-lo como um homem de Deus, pregando a palavra de Deus e falando de fato daquilo que o Senhor tem feito através da sua vida. Este servo de Deus já teve a oportunidade de pregar mais de 1.500 igrejas, acho que 1.502 igrejas, em vários lugares do mundo e o Senhor tem usado ele para levar pessoas a Cristo. Eu sei que nesta igreja tem pessoas que foram alcançadas pelo Evangelho através da pregação, da proclamação do Evangelho por este homem, que são membros dessa igreja. Pessoas que tomaram a decisão ao lado de Cristo em outros momentos e situações que ele esteve aqui entre nós. Fico com muita alegria no coração que nós mais uma vez passamos a palavra a ele para que esteja trazendo o recado de Deus ao nosso coração. Agradeço a Deus a oportunidade de mais uma vez poder abrir a santa palavra de Deus para meditar com os irmãos naquilo que o Espírito colocou no nosso coração para trazer ao coração da Igreja de Cristo presente aqui nesta manhã. A alegria do meu coração é grande por estar com os queridos irmãos e ver algumas pessoas assim bastante queridas que alegam a nossa vida como o irmão Eduardo que muitos anos nós nos conhecemos acho que uns 40 anos pelo menos a gente tem eu conheço desde que ele gravava em vinil quer dizer, faz muito tempo eu ainda posso me lembrar de um dos que eu consegui ficar com ele e está comigo até hoje e Deus tem nos abençoado muito na obra da pregação do Evangelho ele como ministro também de Deus fazendo a parte de louvor tivemos algumas vezes juntos pregando e louvando a Deus isso me alegra muito o coração ter o irmão aqui é porque eu estou na igreja dos outros então eu de uma certa maneira tenho um certo respeito mas se fosse na minha igreja você ia cantar a pulso porque eu gosto muito de ouvi-lo cantar queridos eu não posso deixar de orar pela família dos queridos irmãos pela minha família pessoas nossas que nós amamos e queremos ver salvas eu tenho alguém na família que nós temos carinho muito precioso mas ainda não fizeram uma decisão ao lado de Jesus e eu estou firmado na promessa de Atos 16, 31 que diz crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa nós temos orado e Deus tem nos abençoado Deus nos tem dado respostas maravilhosas através da oração orando por pessoas que precisam de uma decisão ao lado de Jesus amados eu prego o evangelho como disse aqui no primeiro dia 53 anos mas há uma coisa que eu reconheço que não tenho muito entendimento a compreensão teológica desta verdade da palavra de Deus não conseguiu ainda encontrar um bom senso no meu coração para aceitar qual seria a teoria mais correta em relação a ideia da salvação das pessoas eu só descobri uma verdade aqui a salvação pertence a Deus eu não tenho dúvida disso quem salva é o nosso Deus e não salva porque a gente é bom ele salva quem quer como quer e quando quer eu já vi que isso na Bíblia é verdade então não adianta dizer que eu sou calvinista porque acredito na teoria de que Deus é o todo poderoso Senhor e todas as vidas ele salva quem quer e condena quem quer eu não posso chegar a esse ponto também não fico na ideia arminiana de que a salvação depende de uma escolha humana o ser humano é que tem o direito de dizer eu quero ou não quero o Senhor eu conheço muita gente que não queria o Senhor e hoje é salvo para a glória de Deus talvez aqui eu tenha alguns então amados eu prefiro aceitar o que a Bíblia me ensina que Deus pode salvar a família eu creio nisso esse ano preguei na igreja batista na mata da praia aqui no Espírito Santo na cidade de Vitória e oramos com os irmãos também pela família lá em todo lugar que eu vou eu faço essa oração e uma senhora da igreja que me conhece já há mais de 40 anos também porque eu fui pastor no estado do Espírito Santo de uma maneira um pouco estranha mas fui pastor ali em Terino na segunda igreja batista de Cachoeiro do Itapimirim durante 5 anos nós fazíamos uma viagem lá do nordeste para cá para estar com aquela igreja passava uma semana por mês com aqueles irmãos ali e essa irmã me conhecia desde aquela ocasião eu cheguei em Cachoeiro em 74 então eu tenho uma afinidade muito grande com os irmãos do estado do Espírito Santo já preguei em 112 igrejas ali no Espírito Santo e estava pregando nessa igreja da mata da praia e essa irmã faz parte daquela igreja ali agora e ela me disse pastor o senhor se lembra do meu filho meu filho Cachula fez o vestibular de medicina eu orei muito pedi muito a Deus ele passou no vestibular fez o curso de médico fez residência em São Paulo foi para a Alemanha e fez doutorado na Alemanha e voltou e hoje é professor da universidade aqui no Espírito Santo da faculdade de medicina da federal aqui no Espírito Santo mas ele me dá uma tristeza muito grande no coração porque ele não quer saber do evangelho e ainda chama aquilo que eu faço em vir para a igreja de tolice mãe a senhora ainda tem essa tolice de ir para a igreja isso não cabe na cabeça de pessoas inteligentes isso é uma invenção judaico-cristã que não tem valor nenhum para a vida da maioria da humanidade a senhora não eu fico triste pastor quando ele começa a falar dessas coisas comigo porque eu sei que ele precisa de Deus e eu disse para ela amada o texto que eu li e citei aqui é uma promessa da Bíblia não é a promessa feita por homens é pelo Espírito Santo toda palavra escrita neste livro sagrado veio do Espírito Santo de Deus não foi a cabeça de homem nenhum por isso que as vezes alguns de nós não temos bênçãos porque ficamos pensando de que aqui tem formação humana e não tem amados a bênção aqui é de Deus quer ver que bênção maravilhosa deixa eu ler para você essa bênção para você ver como Deus é sublime e maravilhoso abra aí no salmo de número 103 e você vai ver uma das melhores e maiores bênçãos que a Bíblia tem para nós e nós não sabemos diz assim no salmo de número 103 a palavra do Senhor bendiga o Senhor a minha alma bendiga o Senhor todo o meu ser bendiga o Senhor a minha alma não esqueça nenhum de suas bênçãos é ele quem perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças cura ou não cura está escrito amado quem disse isso foi o Espírito Santo ele cura todas as enfermidades eu não tenho como não não crer nisso eu não tenho como não crer eu tinha 12 anos de idade quando nessa cidade aqui do Rio de Janeiro peguei a enfermidade de tifo e meningite meningocócica ao mesmo tempo e o médico foi até secretário do estado aqui de saúde o doutor Jair Ramalho que era um congregacional era meu médico meu pai levou a ele e ele disse lamento irmão Genário seu menino vai morrer é a verdade da medicina que eu tenho para o senhor ele vai morrer eu tinha 12 anos irmãos meu pai não sabia o que fazer ajeita aqui porque ele vai cair mesmo não tem jeito muito obrigado eu disse ele disse para o meu pai é o que a gente tem como informação se o senhor tem outros filhos em casa separe porque é uma doença infectocontagiosa vai pegar nas outras crianças meu pai não sabia o que fazer eram 10 filhos me separou no quarto dele e conseguiu por uma ajuda de um seu irmão que era oficial da marinha e trabalhava no palácio do catete que era uma antiga capital do Brasil que eu ficasse internado aqui na boca do mato no hospital da marinha hospital de doenças infectocontagiosos e quando eu entrei naquele hospital já sem nenhum sentido sem saber nem que a vida existia já fazia uns 6 dias que eu estava desacordado o médico diretor do hospital disse ele só está entrando aqui por causa da ordem que veio do catete senão eu não podia nem aceitá-lo meu pai disse mas eu tenho 10 outros filhos em casa eu não tenho como ficar com ele e amados aquele médico colocou e disse eu não vou nem prescrever nada para ele porque não adianta porque ele já está praticamente morto o senhor vem amanhã para buscar o corpo dele meu pai saiu dali e foi para a igreja batista de bento ribeiro culto de oração aquele culto que os crentes às vezes não dão valor quarta-feira culto de oração e lá um irmãozinho de água que já está no céu pediu oração pelo filho do irmão genaro que estava para morrer e o pastor pastor zelinho de albuquerque muito amigo da família foi professor aqui no seminário o pastor disse eu lamento que não possa ficar com os irmãos para oração que ele propôs passar uma noite toda orando por mim e a igreja passou com uns 15 irmãos a noite inteira orando no outro dia meu pai foi ao hospital e o médico disse eu não sei o que aconteceu porque ele até agora não veio a piorar até parece um pouco melhor meu pai disse ele vai ficar bom doutor Deus já me deu a resposta aí o médico disse para ele não você deve pedir para ele morrer porque se ele se recuperar vai ficar completamente sem nenhum sentido ele não vai ter raciocínio correto ele vai ficar todo aleijado e vai ser um trambolho para a sua vida meu pai disse não doutor você não conhece meu Deus meu Deus vai me dar ele completamente bom e 19 dias depois eu saia completamente curado daquele hospital como é que eu não vou crer nessa palavra eu estou aqui com 75 anos já e fora as outras situações que eu passei tão diferentes aqui nessa vida e Deus mostrou a mão sempre me abençoando para a glória de Deus é por isso que há 3 anos atrás vai fazer agora dia 22 3 anos né filha eu fiz o transplante de rim foi o último que eu fiz aliás o pastor Neila Dea que era pastor da igreja da Capunga foi me visitar e disse pastor agora só falta um transplante para você de cabeça porque você é completamente doido na verdade amados eu tinha certeza do que Deus estava fazendo comigo o médico ficou preocupado e disse o chefe da equipe pastor nós temos todo o cuidado porque o senhor é um homem com a idade já avançada com 72 anos fazer um transplante é o primeiro que a equipe vai fazer de alguém com essa idade aqui então a gente está preocupado com isso ele disse fique preocupado não doutor se der errado deu certo ele disse como? ele disse se eu morrer eu vou para o céu doutor fique tranquilo não vai dar nada errado porque se der errado deu certo e se der certo deu certo pronto só tem vantagem é a palavra de Deus que me garante isso eu estou aqui ainda pregando o evangelho para a glória de Deus a palavra de Deus não mente crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa e aquela irmãzinha ficou então preocupada com isso e disse pastor eu vou crer que Deus vai tomar o meu filho nas mãos dele tivemos uma reunião no sábado numa chacra que a igreja se reuniu para fazer uma confraternização e fomos ali era aniversário também da igreja e estávamos lá na hora do almoço e ela chegou para mim e disse pastor meu filho veio me ver eu quero lhe apresentar a ele ela me apresentou aquele moço muito simpático doutor alegria de conhecê-lo a sua mãe falou muito carinhosamente a respeito do senhor eu queria lhe fazer um convite ele disse que convite pastor eu disse eu queria que o senhor fosse me ouvir hoje a noite na igreja da sua mãe ele disse pastor faz muito tempo que eu não vou numa igreja mas o senhor está convidando eu vou hoje a noite eu vou lá e ele foi e ficou aceitou Jesus como salvador aquela mãe não sabia o que dizer de tanta alegria que tinha no coração e aquele moço é um fiel membro daquela igreja para a glória de Deus crê no senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa não queira especular com Deus só creia mais nada não está escrito Deus não promete creia pronto deixa Deus fazer a obra Deus é maravilhoso e Deus vai fazer isso deixa eu orar com você e pela sua família aí onde você está basta curvar a cabeça pense naquela pessoa que você ama e que sabe que precisa de uma decisão ao lado de Jesus e ore por essa pessoa Deus vai ouvir a oração que neste lugar agora nós estamos fazendo um minuto de oração dá para citar vinte nomes até vamos fazer isso e aí E aí Ó Deus nosso Pai O Senhor tem ouvido cada um desses nomes Com o carinho que o teu Espírito tem por cada pessoa na face da terra A tua palavra declara que o Senhor não deseja que ninguém se perca E nós cremos na tua palavra Especialmente cremos que o Senhor ama aqueles que o Senhor nos deu para amar Por isso te suplicamos tão de perto que o Senhor visite-os Estejam onde estiverem, quem sabe até do outro lado do mundo Mas o Senhor pelo teu Espírito pode ir lá E tocar o coração e falar a alma daquela pessoa O quanto nós estamos preocupados com ela Faz uma bênção acontecer de maneira miraculosa Na vida dessas pessoas Constrange-as pelo teu amor A que se voltem para Jesus Que entendam aquilo que aconteceu na cruz do Calvário Quando todos os pecados de toda humanidade Foi perdoado Ó Pai, muito obrigado porque o Senhor é tão bom E nos tem dado esse presente da vida eterna E queres que toda nossa família Goze desta mesma bênção Faz isso acontecer com todos nós Não permitas que nenhuma família aqui Consiga o Deus viver em paz Enquanto não verem todos os seus queridos te adorando Realizando o que é de melhor para a vida deles Que é viver a vida na obediência da tua palavra Ajuda-nos assim, ó Pai Para que possamos ser gratos toda a nossa vida E possamos te prestar culto com o nosso coração Cheio de júbilo Pelo bem maior que o Senhor nos deu E a vitória espiritual na vida da nossa família Nós te agradecemos Suplicando estas bênçãos No nome precioso e bendito de Jesus Amém Ao orarmos Senhor Vem encher-nos com teu amor Para o mundo agitado esquecer Cada dia sua vida viver Nossas vidas vem vos transformar Refrigério pra alma nos dar E agora com outros irmãos Nos unirmos a ti em oração Amém Que o Senhor seja glorificado E que cada um de nós tenha a bênção da resposta do Senhor Na história da nossa família Amém Deus quer esta bênção para todos nós Queridos Eu quero Eu quero trazer uma palavra segunda No texto sagrado Que me alegra muito o coração E são dois assuntos Que eu tenho no coração Que me fazem De uma maneira ou de outra Uma experiência muito feliz No capítulo de número 5 Na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios Note o que diz o texto sagrado A partir do verso de número 14 Capítulo 5 da segunda carta de Paulo aos Coríntios Verso de número 14 Verso de número 14 Diz assim Pois o amor de Cristo nos constrange Sabendo nós isto Um morreu por todos Logo todos morreram E ele morreu por todos Para que aqueles que vivem Não vivam mais para si mesmos Mas para aquele que por eles morreu E ressuscitou De modo que de agora em diante A ninguém mais Consideramos do ponto de vista humano Ainda que antes tenhamos considerado o Cristo Dessa forma Agora já não o consideramos assim Portanto se alguém está em Cristo Nova criatura é As coisas velhas já passaram Eis que tudo se fez novo Que o Senhor se digne de nos abençoar Com a sua santa e rica palavra Permitam-me dizer algumas coisas Eu sou um pregador Depois também de 50 anos Não podia ser diferente Sou um tanto eclético Eu não tenho muita dificuldade Para começar uma mensagem Nem tão pouco para terminar Nem se preocupe Que eu não vou dizer Nenhuma vez estou terminando Tem alguns que gostam de dizer isso Para se alongar mais 10 minutos Mas eu não digo não Eu termino mesmo quando você nem esperar Mas se eu estiver por acaso Incomodando pelo fato de o tempo passar Mais do que o devido tempo Você saindo Não vai me incomodar Fique tranquilo Você fica o quanto você aguentar Eu sou um pregador de ser eclético Tenho mensagem de 1 minuto De 5 De 10 De 30 E de 5 horas Eu já preguei 5 horas e 15 minutos de uma vez Num congresso da Assembleia de Deus Do Cabo de Santo Agostinho em Pernambuco Me convidaram para eu fazer uma pregação Sobre a obra de missões E eu fui ali O pastor, muito amigo Me convidou para eu chegar Às 10 e 15 da manhã no domingo Eu saí da igreja 9 horas que eu preguei 9 horas na minha igreja E corri Era 35 quilômetros Até chegar Um desses ginásios bem grandes Um caique Com quase 5 mil pessoas E ali eu devia chegar na hora para pregar E cheguei exatamente na hora que ele pediu E assim que eu cheguei ele disse O pregador acabou de chegar E os irmãos fiquem Prontos que ele vai falar em nome de Deus para nós Ele me deu a palavra mais ou menos às 10 e 25 Eu preguei De 10 e 25 até às 11 e 10 Quando terminei de pregar Ele disse Pastor, mas é só isso? Eu disse, irmão Você mandou trazer a mensagem Já estou falando há quase 50 minutos Ele disse Não, mas o povo aqui está pronto para ouvir muito mais Fique tranquilo Aí perguntou o povo Os irmãos querem ouvir mais? O povo ficou em pé Começou a bater palma Disse, então pastor, pode continuar Eu fiquei um pouco constrangido Não estava acostumado àquilo E comecei a pregar novamente E fui mais ou menos de 11 e 15 Até uma hora da tarde A uma hora da tarde Fiz menção de terminar E ele disse Não, pastor, não termine não Que o povo não vai sair daqui tão cedo Aí perguntou o povo Os irmãos estão com fome Querem sair para almoçar Ou querem ouvir a palavra de Deus A maioria disse Vamos ouvir E eu fiquei até às 4 e 15 da tarde Pregando o evangelho para aqueles irmãos Então eu tenho esse diapasão de 5 horas Sem problema nenhum Antes das 5 da tarde a gente sai daqui Eu tenho certeza Mas amados Deixe-me dizer duas coisas Tirando fora essa brincadeira Eu quero colocar para os irmãos Esses dois valores que o texto traz com muita clareza A clareza do grande amor de Deus por nós Demonstrado na pessoa de Cristo Esse é um dos valores mais sublimes Que Deus em Cristo Jesus tem me presenteado Porque eu reconheço que não tenho nada de merecimento Para que ele tivesse o coração direcionado para mim Eu creio assim, amados Que ele olhou para mim e disse Miqueza é você Eu gosto de você Eu quero você Eu estou elegendo você É pelo meu amor que eu estou te escolhendo Então Este que vos fala é fruto do grande amor de Deus É este grande amor É este grande amor que constrangeu o meu coração Durante todos esses anos Para glorificar o seu nome pregando esse evangelho Viajando por esse mundo inteiro Fazendo a vontade dele Às vezes até abandonando De vez em quando Um colega dizia Você não tem medo de perder a sua família Você só vive no meio do mundo Viajando, viajando Você vai perder sua família Ele disse Não que eu acredito Não é na minha família Eu acredito em meu Deus Não é possível que eu dê a minha vida para esse reino Para esse Deus que me ama tanto E ele abandonar minha família Isso é impossível Que Deus é esse Que amor é esse Deus Nunca Despreza Aqueles que o servem Nunca Amados Eu não tenho dúvida E algumas coisas realmente aconteceram comigo De maneira muito esquisita Eu fui pastor interino de uma igreja Na cidade de Nova York Na América Dois anos Viajava De dois em dois meses para lá Para dirigir uma igreja lá em Nova York Isso é negócio de doido Não Foi Deus que fez isso A igreja lá tem pessoas igual os irmãos E foram eles que decidiram Pastor nós queremos você mesmo morando no Brasil E Deus me deu o privilégio de só nesses dois anos Viajar 14 vezes para aquela igreja Para pregar para aqueles irmãos ali Fruto do amor de Deus É Deus quem nos constrange a fazer isso Eu não tinha nenhum prazer Eu disse aos irmãos na igreja Quando eu estava viajando para cá Irmãos eu vou viajar para o Rio de Janeiro Mas hoje quando eu olho para o avião Me dá uma alergia horrorosa Eu não aguento mais avião Eu já caí de avião três vezes Eu já tive três acidentes aéreos E estou aqui Pelo amor de Deus irmãos É o amor de Deus que faz isso É o amor de Deus que cuida de nós É Ele que está à nossa disposição Fazendo essa obra maravilhosa Não há nada na minha vida nem na sua Que não pertença a este Deus tremendo Ele é o nosso Senhor O guardador de nossas vidas Ele é tão bom Que nos guia de maneira maravilhosa Aprender da sua palavra toda Agora ultimamente eu estou Tendo uma experiência maravilhosa Que é conversar com os anjos de Deus Você já experimentou conversar com Miguel? Com Gabriel? Arcanjo do Senhor? Está na Bíblia Talvez você ache uma besteira Mas está na Bíblia E eu converso com eles à vontade Toda noite eu converso com eles Eu tenho o costume de dar uma voltinha ao redor de casa São cem voltas São cem passos, cem voltas São dez mil passos Que eu dou toda noite Fazer o exercíciozinho Que também com a idade chegando A gente precisa estar um pouco mais ajustado Para não cair em qualquer lugar Então eu faço essa caminhada Todo dia de seis quilômetros E o que é que eu vou ficar fazendo na caminhada? Ficar olhando para o tempo? Eu converso com os anjos de Deus E converso Miguel, eu estou aqui do seu lado Você está aqui me acompanhando Vamos conversar um pouquinho Então como é que está o nosso pai Como é que está o nosso Senhor Jesus Cristo Como é que está o Espírito Santo E o pessoal aí no céu E os arcanjos todos Como é que vão? Eu converso o tempo todo com eles E quando termina a caminhada Eu estou extremamente abençoado Porque o amor de Deus Se revela em todos os valores Da palavra de Deus Deus te ama, irmão Deus ama a sua família Deus ama quando você se acorda Deus ama quando você sai de casa Deus ama quando você pega o metrô Deus ama você o tempo todo Esse amor de Deus não tem pedacinho A Bíblia diz na palavra do próprio João Batista Que Deus não dá o Espírito por medida Ele dá completo É por causa desse amor maravilhoso do Senhor Que nós somos constrangidos a adorar Vê esse coral adorando de maneira tão bela esse Deus Meu coração estava aqui em lágrimas Glorificando o meu Deus Por coisa tão sublime e maravilhosa Amados É o amor de Deus que faz tudo isso Constrange-nos Quando o amor é verdadeiro Sua vontade é eliminada Sabia, né? O amor acaba com a vontade de qualquer um Ninguém tem vontade própria diante do verdadeiro amor Ninguém Eu tenho uma netinha É a mais novinha que a gente tem, né mãe? A Aurora A mais novinha Coisa mais linda do mundo Não é porque é minha neta, não Diz que tem pai coruja E tem avô coruja Esse negócio Mas não, não é não É que ela é linda mesmo É linda toda Maravilhosa Inteligente como eu nunca vi Mais inteligente que todos os meus filhos E todos os meus netos E são 14 ou 15 Mas ela tem um amor tão precioso por nós Que o que ela pede Não tem como dizer não Eu fui com a avó E ela Ao shopping O pior lugar do mundo É shopping Eu não aguento shopping Mas ela conseguiu me levar Por causa do amor E eu fui com ela para o shopping E era Queria uma boneca lá E eu doido Que ela escolhesse uma bonequinha Daquela de plástico Bem fraquinha Eu sou muito ruim Para gastar dinheiro Ela foi E olhou uma boneca Numa caixa linda E eu olhei assim Quanto é essa boneca? 375 Eu digo, matou Como é que eu vou dar 375 reais Numa boneca? Ela olhou para mim e disse Tá cara, né vô? Eu digo, tá Minha filha, tá muito cara Ela disse Mas o senhor pode comprar Não pode? Minha filha Se eu disser que não posso Eu estou mentindo Pastor não pode mentir Eu posso comprar Separa e leve essa porcaria Mesmo que eu vou levar Com contragosto Vou Não contragosto nada Com o gosto do amor Que ela tem por mim Me constrangeu a comprar Amor constrange Se o amor de uma criança Constrange a gente a fazer O que não quer fazer Imagine o amor de Deus Esse amor que levou O filho dele à cruz Para purificar Todos os nossos pecados O que esse amor Não consegue fazer Por mim E por você Amados Este amor de Deus É coisa tão extraordinária Que não tem como Desobedecer ao senhor Porque o amor de Deus É que nos constrange A fazer isso Que diz o texto Um morreu por todos Logo todos morreram Para que os que vivem Não vivam mais Para si mesmo Acabou o egoísmo Entrei aí no gabinete Do meu filho O Lúcio Paulo Está lá O retrato de uma cruz Com o eu bem grande Na cruz E três Cravos naquela cruz É isso que acontece O eu Vai para a cruz Comigo O que manda É o amor de Deus Nossa vontade É eliminada Por causa do grande amor De Deus Como esse Deus É maravilhoso E faz a gente Fazer coisas As mais estranhas Que imaginar Se possa É irmãos Não tem como E dá certo Sabia Quando você obedece A palavra de Deus Dá certo Mesmo que seja estranho Mas dá certo Eu estava lendo a Bíblia Com eles em casa Que a gente lia sempre Todo dia em casa A Bíblia E Fui ler o capítulo 6 de Lucas Que é o Sermão do Monte Segundo Lucas Estava lendo E tem uma coisa lá Em Lucas Que Jesus diz Que eu acho tão estranho Jesus diz assim lá Não volte as costas Ao que te pede emprestado E emprestai Sem esperar Receber Eu digo Mas Jesus Tem cada uma Como é que E emprestar Já é ruim E emprestar Sem esperar Receber Meu Deus do céu Não tem quem faça isso Eu acabei de falar isso E fui para o gabinete A minha secretária Chegou e disse Pai senhor Tem um moço aí Querendo falar com o senhor Eu digo Que moço Não sei não O moço está bem vestido De terno e tudo Quer falar com o senhor Eu deixei ele entrar E veio Pastor Eu vim aqui pedir o socorro ao senhor Eu sou Membro da igreja Presbiteriana Independente De São Paulo Estou visitando aqui a cidade Fui vender uma mercadoria aqui Não consegui vender nada Estou numa situação difícil Devendo três diárias no hotel E todo mundo lá já sabe Que eu sou crente E eu não tenho como pagar E não tenho nem como voltar Para São Paulo Porque eu tenho que comprar Pelo menos uma passagem de ônibus Para voltar para São Paulo E eu vou precisar Que o senhor me dê Ou me empreste Cem Reais Aliás naquela época Não era nem reais Era cruzeiro Cem mil cruzeiros Cem mil cruzeiros Era quase metade Do que eu ganhava Eu disse O senhor veio na hora errada Ele disse Como errada? Ele disse Porque Jesus mandou eu dar para o senhor Ele disse Então é a hora certa Eu estou precisando E Deus já mandou o senhor dar Antes que eu chegasse aqui Ele disse Pois é Ele mandou mesmo Aí eu disse Agora eu não tenho aqui Eu vou falar com a tesoureira da igreja Para ver se me Adianta o dinheiro E eu dou o senhor Hoje a noite no culto O senhor vem Que eu vou lhe dar Aí eu fui Falar com a tesoureira da igreja Ela tinha uma loja lá O diácono Era esposo dela Estava lá Eu disse Pastor O que é que está acontecendo Que o senhor está precisando de dinheiro Antes de vencer o seu salário Eu disse Não irmão É que um irmão apareceu Assim, assim, assim Ele disse Mas pastor O senhor cai numa dessa Eu digo Foi Jesus que mandou Irmão Como Jesus mandou Eu digo Abra aí Lucas 6 Ele abriu E disse É Cada um interpreta como quer Eu digo Interprete para mim Para eu não dar Por favor Porque aí está dizendo Que é para eu dar Se você interpreta De outro jeito Ele disse Pastor O senhor pode dar Mas vai perder Eu digo O que é que eu vou fazer Eu vou perder mesmo Cheguei de noite Entreguei o dinheiro O homem Diz Vá na paz irmão E se não pagar Está pago Não deu 40 dias E o gerente do banco Me chamou E disse Pastor Tem um dinheiro Que chegou aqui Para o senhor Confesso aos irmãos Que eu tinha até me esquecido Cheguei lá Eram os 100 mil cruzeiros Que o homem mandou De São Paulo E ainda mandou depois Uma carta para mim Agradecendo E se eu não tivesse Obedecido a Jesus Eu tinha feito Um irmão meu Passar vergonha Eu tinha feito Um irmão sofrer Sabe o que é o problema É que as vezes Nós não temos O constrangimento Do amor de Deus Para obedecer A palavra Mas nunca Alguém foi constrangido A obedecer Pelo amor de Deus E teve prejuízo Irmãos Isso é conversa De Satanás De que quem obedece A Deus Tem prejuízo Isso é conversa Do inimigo Não creia nisso O amor de Deus Só nos dá lucro E do melhor Até aquilo que você Não imaginava Ele providencia Para o seu bem Vale a pena Ser constrangido Pelo amor de Cristo A nossa vontade Desaparece Mas a vontade Soberana E eterna Do Senhor Toma conta Da nossa história E nós vamos Passar a viver Sob a vontade Eterna De Deus Não conheço Ninguém Que seja Tão sábio Que saiba O que é o melhor Para a sua vida Nenhum de nós Nem eu Nem você Ninguém sabe O que é o melhor Convidar O pastor Miquel A vir aqui A frente Mais uma vez Está conosco Desde Da Última Sexta-feira Dia 7 Quando Do aniversário Da nossa igreja Deus tem nos dado A oportunidade De receber Muito da parte Do Senhor Através da vida Deste servo de Deus No sábado Eu estava falando Com alguns Que aqui estiveram Acerca daquilo Que muito Me alegra O coração De tê-lo Como pai Porque vejo Nele A marca De um homem De Deus No sábado Nós passávamos Pelo supermercado Fomos comprar Alguma coisa E aí Eu estava No caixa Ele passou Por trás Da moça Que nos atendia Chegou perto dela E disse assim A senhora sabe Quem a senhora Está atendendo E ela disse Não Você está atendendo O meu filho E a senhora Tem que tratar Bem ele Além do mais Ele é filho De Deus Então mais um motivo Para a senhora Tratar muito bem dele E outra coisa Eu vou lhe dar Um presente Porque você vai Tratar bem Meu filho Eu vou orar Por você Colocou a mão Sobre a vida Daquela moça Ela começou A chorar Terminou Aquele momento De oração Ela olhou Para mim Ele já tinha Saído de perto E disse Agradeço a ele Pelaquilo que ele fez Pela minha vida Ele não tem Noção Do quanto bem Fez a minha alma E quanto eu precisava Desta oração Não é porque Meu pai Mas porque É um homem De Deus Que prega A palavra De Deus Com autoridade Com firmeza E com integridade Há mais de 50 anos Que eu tenho O privilégio O prazer De passar a ele A oportunidade De usar Desse público Porque certamente O senhor Haverá de falar Conosco E haverá de fazer Isso de forma Tremenda e maravilhosa Que o senhor Continue a nos abençoar A partir Daquilo que o senhor Falará através Do irmão Deus abençoe Para que eu possa Estar aqui Com os queridos Pregando Mais uma vez A palavra de Deus Realmente eu Sou muito grato A Deus Por todas as bênçãos Que o senhor Tem concedido A minha vida E o meu ministério Nesses anos todos De peregrinação Pregando O evangelho Da graça O irmão falou Da igreja Batista Em Guarabu Onde nós tivemos Aliás preguei Em todas as igrejas Da ilha do governador Menos as que se formaram Nesses últimos Cinco anos Mas as outras Todas eu tenho Certeza que eu Passei por elas E algumas Várias vezes E também Fiquei alegre De ver esse grupo Cantando com alguns Irmãos da igreja Batista Em Itacuruçá Eu preguei Em 1966 Em Itacuruçá Alguns talvez Nem tivessem Nascido E ali Estivemos Com o Servo de Deus Pastor Elcio da Silva Lessa Um grande Missionário Da nossa junta De missões Mundiais Que pastoreava A igreja Naquela época Eu estava no Primeiro ano Do seminário Quando ele Me ouviu E me convidou Para Ele era professor Também no seminário Me convidou Para eu estar ali Na igreja E visitar Uma congregação Da igreja Que era Numa favela Ali para o lado Da muda Acho que é muda Ali para cima Como quem vai Para o alto Da boa vista Tinha uma congregação Da igreja ali Eu também preguei Uma série de conferências Naquela congregação Três noites Foi Um trabalho Extremamente precioso Que gravamos Na história Do nosso ministério Eu agradeço A Deus Por todas as bênçãos Que ele tem dado Irmãos Nessa caminhada Até agora E espero fazê-lo Até o dia Em que vamos Nos encontrar De novo No céu O céu Para mim Não é um desejo É uma coisa certa Eu vou para lá mesmo Se você não vai É porque não quer Porque Jesus Dá a chance De todos Irmos para lá Está certo? Queridos Uma das coisas Que eu faço Em todas essas Conferências Que tenho feito Nos últimos 18 anos Quase 19 anos É orar pela família Porque eu creio Que a maior bênção Do mundo É a família Que serve Ao Senhor Eu nunca tive Problema com Filhos Eu tenho Dez filhos Três Consanguíneos E sete Adotivos E todos E todos São uma bênção Filhos de Deus Fazendo a obra De Deus E descobri uma verdade Que infelizmente Alguns crentes Até pensam Ao contrário Disso Quando a palavra De Deus Diz para Adão e Eva E depois Para Noé E a sua esposa Crescei E multiplicai-vos Está dizendo Irmãos Que eles Deviam multiplicar Filhos De Deus Na face Da terra Uma família Pode ter 20 filhos Se forem Filhos de Deus É uma bênção E a família Pode ser Um só Se for filho De Satanás É uma desgraça O problema Não é a quantidade De gente É a quem Eles servem Então se for Filho de Deus É o céu Em casa É um céu Maravilhoso Na minha família Esse céu É tão grande Que meus filhos Consanguíneos Como o Lúcio O Miqués Filho Está ali atrás Não Brigam com o pai Porque ele gosta Dos adotivos Pelo contrário Eles também Os tornaram Irmãos De coração Desses filhos E todos Se alegram Muito com eles É uma bênção Ser filho De Deus Por isso Que eu desejo Que toda Família Tenha o privilégio De ver Todos os membros Servindo Ao Senhor E é a promessa Gloriosos 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 Em todos Esses anos Que tenho Pregado E levado As igrejas A compreenderem Essa promessa Da palavra Muitas famílias Inteiras Têm Entregue O coração A Jesus Algumas Algumas As vezes Com uma certa Dificuldade É verdade A minha igreja Mesmo Na igreja Da concórdia Nós tínhamos Uma irmã Bem já Idosa E um pouco Doentinha Eu a visitava Em casa Num bairro Chamado Brasília Teimosa Que é ao lado Da praia De boa viagem E acho que botaram O nome de Teimosa Porque ela quis Se meter num bairro De rico Aí ficou Como teimosa Brasília Teimosa E aquela irmã Morava ali E eu visitava Ela no seu leito Sofrendo Um dia Que fui visitar Ela disse Pastor Eu queria que o senhor Visitasse meu filho Eu disse Seu filho Mora aqui perto Aí deu o nome Da rua E o número Da casa Ele disse Tá certo irmão Eu vou lá E fui Quando cheguei lá Tinha uma grade Na frente da casa Um portão Eu bati palma Saiu aquele Cidadão Meio forte Nuda a cintura Pra cima Olhou pra mim E disse O que é que o senhor Quer Eu disse Eu tô vindo aqui Visitar Rubem Que é filho Da irmã E disse o nome Da irmã Ele disse Sou eu mesmo O que o senhor Deseja Se eu sou Pastor da sua mãe Ela me pediu Que eu lhe fizesse Uma visita Ele disse Daí de onde O senhor está Volte Eu não quero Visita de pastor Eu disse Eu estou aqui Atendendo um pedido Da sua mãe Ele disse Eu estou aqui Dando uma ordem Na minha casa Que o senhor Volte daí Eu saí Voltei Fui na casa Da irmã Disse Mãe Eu cheguei Na casa Do seu filho Ele me botou Pra fora Ela disse Ah eu já sabia Eu digo Porque não me disse Que eu nem ia lá E ela Ficou triste Com aquilo Nós vamos orar Por ele Pastor Que ele é um filho É o mais velho Da família Eu gosto muito dele Eu quero que Deus O salve E passamos Há uns seis meses Aproximadamente Pra voltarmos A fazer uma visita Aquela irmã E ela Naquela visita Seguinte Disse Pastor Agora eu tenho certeza Que ele vai lhe receber Eu disse Por que você tem Essa certeza Se é porque Ele sofreu Um acidente De carro E está todo Paralisado Lá no hospital Militar Ele está todo No gesto Ele não tem nem Como falar direito Então acho Que lá ele aceita A sua visita Eu disse Está certo E eu vou lá E fui visitá-lo No hospital E ali Visitando ele Assim que cheguei Que entrei Na enfermaria Que ele estava Ele era sargento Da polícia Ele olhou pra mim E as lágrimas Começaram a cair Dos olhos Ele disse Pastor Se eu tivesse Aceitado Aquele convite Que o senhor Me fez Pra me visitar Na minha casa Talvez eu não Estivesse aqui Ele disse Esquece esse passado Deus quer a tua vida Preguei o evangelho Pra ele Naquele quarto De hospital E ele Fez a decisão Ao lado de Jesus Dali Dali saiu Foi morar Num bairro Um pouco distante Da cidade Nós o visitamos Algumas vezes Pelo menos Umas dez vezes Eu visitei Aquele cidadão Ele ficou Paraplégio Ele não tinha Condições de andar Ficou completamente Imobilizado Mas ele Todo domingo Ia pra igreja Eu o batizei Com mais dois ou três Pegando ele Pra emergir Nas águas Porque ele não tinha Como entrar Nem no batistério Mas ele batizou Nos dando alegria Visitando ele Na sua casa Uma vez Ele disse Pastor O senhor pode pregar O evangelho Como pregou Pra mim Pra minha esposa E minhas filhas Eu disse Não há problema São essas que estão aqui Disser Estava lá uma senhora Com umas quatro moças E eu preguei Pra aquela senhora E as quatro moças E elas aceitaram As cinco A Jesus Naquela ocasião Ficamos uma alegria Muito grande Na família E tal No domingo Foram todas Pra igreja Mais ou menos Uns quinze ou vinte dias Depois visitei Aquela casa novamente E ele disse Pastor O senhor pode Pregar o evangelho Pra uma outra Mulher que tem Três filhos Meu Mora na favela Da Joana Bezerra Assim, assim, assim Eu disse Se você me der o endereço Eu vou lá e prego Não tem problema E fui E preguei Pra aquela mulher Ela se converteu E os três filhos também Pra glória de Deus Depois de mais ou menos Uns dois meses No máximo Voltei a casa dele E disse Pastor O senhor pode ainda Pregar pra uma Outra mulher Que é a minha do papel Aquela que casou Comigo mesmo Ela tem quatro Filhos meus E eu queria Que ela também Entregasse o coração Pra Jesus Eu digo Eu vou lá E prego E fui E preguei Ela aceitou A Jesus E os quatro Filhos aceitaram A Jesus E o milagre Do céu Irmãos Essas três Famílias Foram batizadas Por mim Na mesma igreja E ficaram Servindo ao senhor Na mesma igreja Não tem Doutrina humana Que consiga Fazer isso Só o evangelho Bendito de Jesus Toda a família Foi salva Ele veio a falecer Ele ficou bastante Limitado Veio a falecer Uns dez anos No máximo Depois que estava Conosco E eu disse Agora nós vamos Ter problema Porque elas vão Brigar Essas três irmãs Dentro da igreja Aqui agora Como é que vai ficar Esse negócio Do soldo Que ele recebia Da polícia E a casa E tudo mais Como é que vai ficar Isso No domingo Seguinte As três chegaram Na igreja De pastor Queremos conversar Com o senhor Eu cheguei lá E disse Pois não Vamos lá Para o gabinete Coloquei as três No gabinete Já preparar Pedir a Deus A orientação Do espírito Para saber O que eu digo A elas E as duas Que tinham Deixado de viver Com ele Por muitos anos Disseram para mim Pastor Nós queremos Que o senhor Saiba Que já decidimos Como irmãs em Cristo A dar tudo Para ela Que ficou com ele A vida Toda sofrendo Nós não queremos Nada Tudo é dela Só Deus Irmãos Fazer isso Tem gente Brigando Por herança De dez reais E o espírito De Deus Põe no coração Daquela família Viver em paz Por causa De Jesus Vale a pena Ter uma família Servindo a Jesus Vamos orar Pela nossa família Você ora Aí onde você está Urve a sua cabeça Você conhece Aquela pessoa Que está na sua família Mas não tem A esperança Da vida eterna Não tem a graça De Jesus Ore por ela Sente o nome dela Senhor Jesus Salva fulano Beltrano Sente os nomes E diga na sua Oração Em nome De Jesus Porque em nome De Jesus Toda oração É ouvida Pelo Pai Vamos orar? Um minuto só Ore aí Oração Que está na sua família 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 Ó Deus, nosso Pai querido, mais uma vez batemos na porta do céu, esperando que o Senhor abra para nos receber com amor através do sacrifício bendito de Jesus. Obrigado porque sabemos que o Senhor nos atende, que não há um pedido que façamos em nome de Jesus que o Senhor não tenha misericórdia de nós e nos atenda. Vem agora, agora mesmo, visita aquela vida que foi aqui mencionada por qualquer dos teus filhos e olha para eles, tem misericórdia onde estiverem, que o Senhor os abençoe e guarde nesta noite, que o Senhor coloque no coração deles este sentimento do desejo de conhecer Jesus, teu Filho amado, nosso eterno e bendito Salvador. Ó Pai, toca-lhes o coração, toca-lhes a alma, enche a sua vida do grande amor do céu. Faz esta bênção chegar à vida da família dos teus filhos aqui. Que esta noite seja a noite de muita glória, noite de extravasação do teu poder, na vida de todas as famílias aqui representadas. Nós te suplicamos esta bênção, do toque eterno de Jesus, em nome do teu Filho, amado nosso bendito e eterno Salvador, Jesus Cristo. Em seu nome te suplicamos a bênção. Amém. Tocou-me Jesus, Tocou-me de paz, Ele encheu o meu coração, Quando o Senhor Jesus me tocou, Livrou-me da escuridão. Não sei como você veio a esta casa nesta noite, e sei o que veio na intenção de adorar ao Senhor, Ele quer uma bênção especial na vida de cada um que aqui está. Vamos cantar este estribilho, em sentido de oração. Tocou-me de paz, Tocou-me Jesus, Tocou-me de paz, Ele encheu o meu coração. Ele encheu o meu coração, Quando o Senhor Jesus me tocou, Livrou-me da escuridão. Concordo com o irmão que disse que podíamos ficar aqui a noite toda só ouvindo esse louvor maravilhoso desse conjunto, que canta com tanta alma para glorificar o nome de Deus. Eu sei que lá no céu não vai ter pregação. Então, eu vou ser inútil lá. É por isso que eu estou tentando aprender a cantar. Eu quero louvar ao Senhor lá no céu. Mas, amados, Em nome de Jesus, enquanto aqui estivermos, Nós temos que proclamar o Evangelho da graça de Jesus. Eu estou pregando no texto da oração de Jesus pelos seus apóstolos, seus discípulos, no capítulo 17 do Evangelho de João, já aproximadamente há três meses. E esse é um capítulo muito feliz da Bíblia, o capítulo de número 17, que é a oração intercessória de Jesus pelos seus apóstolos e discípulos. Eu tenho muita alegria em perceber os valores que ele cita na oração diante do Pai, em relação àqueles que ele tinha tanta alegria e prazer em conviver com eles. Viveu com eles três anos intimamente, dia e noite. E foi por isso que ele fez essa oração com um sentimento profundo de comunhão com o Pai, e trazendo a bênção para aqueles que iam ficar pregando o Evangelho. É claro que num momento tão exíguo como temos aqui, não dá pra nós abraçarmos todas as verdades que ele diz nessa oração tão maravilhosa. Mas eu quero ler apenas um verso. O verso de número 2, do capítulo 17, do Evangelho de João, que é a oração de Jesus. É o início praticamente da oração. No verso 1, ele diz, Pai, chegou a hora, glorifica teu filho, para que o teu filho te glorifique. E ele no verso 2 diz assim, Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade. No original tem toda a carne. Deste autoridade a ele sobre toda a carne. É o que diz o texto. Para que conceda a vida eterna a todos que lhe deste. Eu vou, com os irmãos, durante alguns instantes, falar sobre esses dois valores que estão aqui explícitos no texto. A autoridade que Deus deu a Jesus como filho e a benção da vida eterna, que é a vida de qualidade que ele concede a todos, que pela fé, através da graça, chegam a conhecê-lo como Senhor e Salvador. De um modo muito especial, eu gosto de algumas palavras da Bíblia, porque elas nos levam de maneira muito objetiva aquilo que o Espírito Santo queria nos dizer. Deus sabia o quanto nós iríamos padecer aqui por falta de poder. Por falta de autoridade. É por isso que o Evangelho é o poder de Deus. Paulo diz, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê primeiro do judeu e também do grego. É poder de Deus. O Evangelho não é filosofia. Evangelho não é teoria de religioso, sábio, algum. Evangelho é só isso. Poder de Deus. Se revela no poder de Deus. O apóstolo Paulo, quando escreve a sua primeira epístola aos coríntios, ele diz assim no capítulo de número 12, Vejam como ele diz de maneira tão sábia estas palavras que eu passo a dizer para você agora. Diz ele assim, Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vós, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria, para lhes proclamar os mistérios de Deus. Pois decidi, nada saber entre vós, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e tremor que estive entre vós. Minha mensagem e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram em demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. É autoridade de Deus. Evangelho é autoridade do Senhor. Não é filosofia humana, não tem nada a ver com religiosidade. Você não tem um catálogo de regras para seguir. Você basta crer no poder de Deus e Ele age em seu favor. Só isso. É algo extraordinário, por isso Jesus orando disse, Senhor, Tu deste autoridade a mim sobre toda a carne, toda a humanidade. Isso está na palavra de Deus desde o início. Não sei se você pode crer, como eu creio, que lá no capítulo primeiro, do primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, está escrito com clareza no verso 2 deste capítulo primeiro, a palavra do Senhor Jesus dizendo assim, Haja luz e houve luz. Autoridade sobre tudo que existia no universo. É a autoridade de Jesus. Ele estava ali. Ele fazia parte da trindade. Era o Deus eterno que estava ali. Foi Ele, pelo poder, que disse, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Estava ali a autoridade de Deus. Estava ali a palavra de Jesus também, quando Ele termina a obra da criação e diz para a nossa própria glorificação. E Deus viu tudo o quanto havia feito e tudo havia ficado muito bom. A autoridade de Deus fez o mundo muito bom. Deus não criou nada ruim. Deus só criou o bom. O ruim veio por conta do nosso pecado, da desobediência, do diabo, que tem feito muito mal, a humanidade, mas o Senhor continua operando na autoridade do que é bom. Eu não entendo como sua vida está ou deixa de estar, qual o problema que você vive ou deixa de viver, como sua família está passando ou deixa de... Não entendo. Não sei por que que chegou aonde chegou. Eu só posso lhe garantir uma coisa. Jesus tem autoridade para torná-la boa. Jesus tem autoridade para fazer a sua vida se tornar uma vida maravilhosa. eu tenho certeza disso, porque o poder da autoridade de Jesus nunca cessou. É por isso que o salmista, no salmo de número 86, 96, diz ele assim com clareza para nós no verso de número 10. Digam a todas as nações, o Senhor reina. Reina. Para o salmista, reina. é ele que tem autoridade para reinar sobre todos os valores do mundo, da minha vida, da sua vida, da sociedade que vivemos. Eu creio, irmãos, de uma maneira tão absurda que os irmãos podem só me chamar de louco. Mas eu creio que Jesus tem poder para consertar o Rio de Janeiro. A autoridade dele é tão grande que ele tem poder para modificar uma cidade inteira. É a autoridade do Deus Eterno. Está comigo e com você. Aqui e agora, nessa noite, ele está presente. Essa é a mesma autoridade que Davi, por exemplo, usou. Está lá no livro, primeiro livro de Samuel. Olha que coisa extraordinária no capítulo de número 17. Você conhece essa história de Cor, que é a história da luta de Davi e Golias. Está assim. Eu gosto muito de ler esse capítulo. Eu fico lendo e sorrindo para ver como Deus age e a autoridade de Deus despreza tudo que o homem pensa que é. Golias era um homem grandioso. Pensa num homem com dois metros e noventa centímetros. É o tamanho do homem. É o tamanho é um monstro. Dois metros. Eu dou três para chegar na altura dele. Botão um em cima do outro com três e chega lá. Dois metros e noventa. É muito grande. A armadura dele, irmãos, pesava setenta quilos. Já pensou o camarada dá com a roupa de setenta quilos? Era a roupa dele. Ele ele menosprezava o exército de Israel, fazia o que queria. Ele teve só uma coisa certa que ele fez que eu concordo com ele até hoje e se os governantes do mundo me ouvissem eu adotaria essa regra para todos eles. Golias disse para Saul arranja um homem daí para lutar comigo. Se o daí vencer a gente fica escravo dele. Se eu vencer vocês ficam escravo da gente. Eu concordo com essa regra. Para que matar tanta gente na guerra? Bota só o presidente de um país do outro que matar morreu acabou. O resto vai viver em paz. Não é? Não é muito mais sábio? É muito mais sábio. e Davi chegou para aquele homem e disse você vem para comigo com um dardo com espada com... Não, se preocupe não, eu estou indo com você. Com o nome do Senhor Jeová. É no nome do Senhor que eu vou lhe derrotar. A autoridade de Cristo dá autoridade a um jovem pastor muito frágil mas que já havia tido experiência com a autoridade do Deus Eterno. havia derrotado um leão havia derrotado um urso ele podia dizer àquele homem de dois metros e noventa fique quieto no seu lugar que você vai ser derrotado pelo Senhor de Israel pelo Deus Eterno ele me dá autoridade para lhe derrotar. Não importa o inimigo que lhe está acossando agora o seu Deus é maior. Não é assim que a Bíblia diz maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Creia na autoridade por isso Jesus orou Pai glorificado seja o teu nome porque me deste autoridade sobre toda a carne. Essa é uma verdade que eu não abro mão o meu Deus o meu Senhor o meu Salvador tem autoridade sobre todo o meu ser toda a minha vida todo o meu corpo tudo o que acontece eu dou a ele a glória para ele tomar conta porque a autoridade é do Senhor sobre toda a carne. Por isso eu digo em nome de Jesus nenhuma doença tem poder sobre você quando Deus é o Senhor da sua vida. É a autoridade do céu que vem sobre nós. Você pode confiar nessa autoridade porque ela vai lhe dar a vitória que você jamais imaginou que poderia alcançar na autoridade de Jesus. Não sou eu simplesmente que diz se você vai no texto capítulo 28 do Evangelho de Mateus olha o que ele diz no verso de número 20 aliás verso de número 18 do capítulo de número 28 de Mateus palavras do Senhor Jesus ele diz assim toda autoridade me foi dada no céu e na terra então aqui agora autoridade é de quem? De Jesus autoridade dele está aqui nesse lugar nesta hora ele quer exercer essa autoridade sobre qualquer mal que esteja cercando a sua vida a sua família a sua história ele tem autoridade para lhe fazer vitorioso e sair daqui de cabeça erguida esse é o Senhor que eu adoro o Deus de toda autoridade no céu e na terra não sou eu simplesmente que acha isso quando o apóstolo Paulo escreve a sua carta aos filipenses ele diz assim no capítulo de número 2 eu gosto demais desse texto a partir do verso de número 5 ele diz tendem vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus que sendo Deus não considerou ser igual a Deus antes a quem se devia ao que se devia apegar mas esvaziou-se a si mesmo tomando a forma de homens e sendo encontrado em forma humana humilhou-se até a morte e morte de cruz pelo que Deus o exaltou soberanamente e deu-lhe o nome que está sobre todo nome para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus olha para o céu irmão olha para os anjos de Deus os arcanjos Miguel está lá ajoelhado diante de Jesus Gabriel está lá aleijado diante de Jesus todo mundo se ajoelha no céu na terra todo o joelho se dobrará diante de nome de Jesus e até debaixo da terra até os micróbios se ajoelham diante de Jesus amados é muita autoridade por isso ele ora ao pai dizendo pai eu te agradeço que me deste autoridade sobre toda carne e nesta noite neste dia nove de setembro de 2018 na quarta igreja batista do Rio de Janeiro o senhor tem autoridade sobre todos os que estão nesse auditório para dar a eles a benção da vitória do céu eu não tenho dúvida disso amados e que vitória é essa aí vem a outra palavra explícita no texto concedeste essa autoridade para dar a eles a vida eterna a vida eterna é um conceito do novo testamento dos mais belos que há a vida eterna no novo testamento é vida de qualidade amados não há nenhuma vida neste mundo que nós conhecemos igual a vida que o senhor nos dá não há nada igual mas nada nada se eu não tivesse direito ao céu se eu não tivesse a vida eterna com ele no céu mesmo assim eu seria crente porque a vida eterna é a expressão mais feliz de se viver nesse mundo não há nada melhor do que viver com perdão não há nada melhor do que viver com amor não há nada melhor do que experimentar misericórdia não há nada melhor do que vivermos um sentimento de longa animidade não há nada melhor do que vivermos a experiência de uma vida de benignidade e de bondade não há nada melhor não há nada melhor irmãos do que a vida eterna que Jesus nos dá a vida de qualidade eu e você somos irmãos em Cristo alguns irmãos às vezes sorri na igreja porque nós temos lá um momento no culto que é de gratidão e vez em quando o irmão fala pastor eu quero agradecer um apartamento novo que Deus me deu graças a Deus tenho mais um para morar não é do meu irmão é meu que é coisa mais sublime do que você ter uma família dessa e eu posso dizer os irmãos que de Roraima ah o Rio Grande do Sul eu tenho lugar para morar em todo canto que eu tenho irmão em Cristo em todo canto e alguns fazem até questão de que eu fique na casa deles eu tenho plena consciência de que a vida eterna é o dom de Deus para nós experimentarmos aqui essa vida preciosa essa vida que tira de nós toda a desgraça e miséria que o diabo aprontou para a humanidade experimentar sem Deus é a vida com a presença do Espírito Santo de Deus todo instante na nossa experiência humana vale a pena ter a vida eterna ter essa vida gozosa essa vida feliz essa vida sobre modo abundante quando Jesus disse o ladrão não vem senão para roubar matar e destruir eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância é a vida eterna que ele oferece essa vida abundante eu não vejo razão para nós não nos sentirmos na vida abundante porque ele nos deu essa vida pela fé eu creio que eu vivo essa vida abundante e como é bom termos esse presente de Jesus quem me deu ele que tem autoridade para dar ele que me deu na base do seu poder ele que me deu não levando em consideração a fragilidade da minha vida as tantas desobediências que eu pratiquei quem sabe até alguns princípios de iniquidade que eu vi e ele disse dos teus pecados eu não me lembrarei mais e me deu a vida eterna eu gozo esta vida maravilhosa com Jesus hoje ele quer que isso seja meu seja seu seja de toda humanidade que a bíblia diz que Deus não quer que ninguém se perca ninguém ele tem o dom da vida para você me permitam contar só mais uma experienciazinha desta experiência gloriosa de receber a vida eterna quando fui pastor aqui na igreja batista de cachoeiro do itapemirim a segunda igreja assim que lá cheguei conheci uma senhora era muito infeliz coitada e conheci por acaso no dia que ela saiu de casa para se suicidar ela passava o trem da leopoldina no centro da cidade e tinha uma ponte ela foi para cima da ponte para que quando o trem passasse por volta de cinco e meia para seis horas da manhã ela se jogasse ali e morresse e ela foi se preparando para tirar a sua vida porque ela não aguentava de tanto sofrimento e ali ficou esperando a chegada do trem daqui a pouco passa uma irmãzinha bem já cansadinha mas com a bíblia na mão e cantando um hino e andando e ela viu aquela irmã e ela disse mas aquela senhora já com a idade assim tão avançada toda feliz eu aqui ainda jovem querendo tirar minha vida o que é que ela tem que eu não posso ter aí foi atrás da irmãzinha irmã quando é que você vai eu vou para a igreja que tem um culto de oração matutino lá eu vou para lá tem um pastor de fora ele vai estar com a gente orando eu vou para lá eu posso ir pode pode ir comigo e ela foi chegou lá sentou-se no último banco ficou lá nós pregamos o evangelho de Jesus oramos por todos os que fizeram pedido e ela saiu dali não disse nada a ninguém e voltou para casa quando voltou para casa o esposo e a filha só tinha uma filha apesar que teve doze partos mas só sobrou uma de tanto sofrimento que ela teve quando ela chegou em casa estavam preocupados dizendo pensamos que você tinha desaparecido e já íamos falar com a delegacia e tal ela disse não, não fiquem tranquilos vocês agora não precisam mais se preocupar comigo eu fui ali na igreja e entreguei meu coração para Jesus e agora eu sou outra pessoa aí o marido disse olha telefona para a clínica ela pirou de novo ela já tinha entrado na clínica psiquiátrica cinco vezes ela disse não, não precisa você vai ver que eu estou diferente quando a ambulância chegar aqui eu vou entrar ninguém precisa me dar injeção nada eu vou sozinha você não acredita mas Deus me deu uma nova vida e a ambulância chegou ela entrou na ambulância e foi para a clínica passou lá naquela clínica 15 dias eu só fui saber da história quase dois meses depois quando voltei à cidade para fazer mais uma visita àqueles irmãos e ela me contou toda a história os 15 dias que passou na clínica o médico eu falei com o médico diretor da clínica disse foi os 15 dias mais felizes que essa clínica passou porque ela ficou aqui só abençoando as pessoas doentes e dali saiu quando saiu e chegou em casa o marido deu-lhe uma surra tão grande que ela foi parar na santa casa de misericórdia toda latejada o corpo todo cheio de manchas de pancada que ele deu eu fui visitá-la ainda no hospital e ela disse pastor se não fosse as dores do corpo eu estaria com a vida mais feliz do mundo porque eu estou me sentindo alegre pela presença de Jesus e eu disse para o meu marido que mandaram eu acusar ele diante da polícia na delegacia eu disse para ele fique tranquilo você não vai mais conseguir uma coisa você não conseguirá mais fazer eu ter ódio de você agora eu vou lhe amar até você estourar pelas costas você não vai aguentar o meu amor e aquele homem se ajoelhou diante do leito de dor dela e aceitou também Jesus eu tive o privilégio de batizar os três da família e toda vez que chegava em cachoeiro eu ia para a casa de merrel é o nome que ela tinha como apelido querido que a gente tinha dela um pedaço do céu irmãos na face da terra era a casa de merrel uma casa que viveu vinte e tantos anos como sendo retrato do inferno e Deus pela autoridade e poder de Jesus transformou aquilo num pedaço do céu na face da terra é isso que Jesus diz que pode fazer comigo com você e com qualquer que nele depositar a fé amém curva a sua cabeça para uma oração pai eu não conheço quase ninguém aqui a não ser uns poucos irmãos eu não sei a história da vida de cada um eu não sei a luta que alguém tem as vezes até dentro de casa eu não sei quantos sofrem alguma enfermidade terrível eu não sei pai quantos estão com problemas de ordem financeira humana social mas o senhor que é o Deus todo poderoso onisciente que conhece todos nós tu sabes o quanto nós precisamos de ti nesta hora se há que alguém que precisa da autoridade de Jesus na história da sua vida permite que isto aconteça agora pois nós suplicamos esta benção em nome de Jesus amém ainda ainda com cabeças curvadas em atitude de oração deixe só eu abrir os olhos porque eu vou orar por pessoas que individualmente estiverem precisando deste poder de Jesus você você ouviu a palavra de Deus e crê que Deus pode lhe dar uma vitória do céu nesta noite na sua vida pessoal na vida da sua família você crê e quer que eu ore por você e sua família estenda um dos seus braços para cima e eu vou estar orando Deus abençoe 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 pode baixar a mão há mais alguém Deus abençoe senhora Deus abençoe há mais alguém Deus abençoe filhinha Deus abençoe há mais alguém eu vou fazer uma coisa pedindo licença ao pastor mesmo sabendo do adiantado da hora mas eu queria orar pessoalmente por todos vocês que levantaram a sua mão eu quero que vocês peçam licença no lugar eu vou pedir ao irmão ministro de música que louve a Deus com a igreja cantando o hino que o irmão sentiu no coração o irmão canta enquanto eu estou orando pelas pessoas aqui, tá certo? vamos todos ficar de pé descansando um pouco do tempo que ficaste sentados e você pede licença no seu lugar você que levantou a mão dizendo que crê que Deus tem uma benção pra você hoje e vem até aqui que eu vou orar por você e aí e aí e aí e aí e aí e aí